Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para um vídeo que eu estou muito feliz, orgulhoso e principalmente aliviado de poder finalmente trazer pra vocês. Vamos conversar de uma vez por todas sobre o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, certo? Esse vídeo demorou bastante pra sair, não por culpa minha, mas por culpa de burocracias, né? Eu não poderia liberar esse vídeo antes e só recentemente eu tive a liberação da universidade pra poder falar com vocês sobre isso, só que aí veio a questão da mudança, BGS, várias coisas aconteceram e eu não tive tempo, mas agora finalmente eu estou trazendo aqui pra vocês um videozinho conversando sobre o meu artigo científico que eu publiquei sobre Magic the Gathering, tá bom? Então vamos lá, primeiro de tudo eu sugiro que depois de assistir esse vídeo você leia o artigo, você não precisa ler antes porque eu vou dar um resumão do artigo, mas muita coisa você só vai encontrar lendo ele, afinal de contas é um artigo que tem 14 páginas, a versão original dele tinha passado de 20, mas por culpa da formatação lá do congresso eu tive que cortar um monte de coisa ou tentar resumir e tal, mas você pode encontrar o artigo que foi publicado no congresso aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link pra você poder baixar em PDF, bonitinho, o bagulho é leve, é tranquilo e tal, é só clica ali, você vai ler, tá bem legal, pelo menos eu achei bem legal e o congresso também, porque aceitaram. Então o que eu vou fazer no vídeo de hoje é basicamente resumir um pouco do artigo pra vocês e principalmente o vídeo não vai ser muito focado nos resultados, na conclusão que o artigo teve, porque isso é realmente melhor e muito mais efetivo você ler o artigo mesmo, porque lá ele traz os números certinhos, tá? Então eu vou falar os números mais importantes aqui, mas você pode encontrar mais coisa no artigo, acho que é uma coisa, é uma parada que vai agregar muito a você aí, mesmo que você não faça o curso que eu faço, que é inclusive a primeira pergunta de uma listinha de perguntas que eu fiz, que vocês me mandaram, eu recolhi algumas perguntas que eu recebi muito desde que eu comecei a falar que o meu artigo era sobre médica, etc, muita gente começou a me perguntar muita coisa sobre o assunto e eu vou tentar no vídeo de hoje responder essas dúvidas que eu mais recebi, tá bom? Então vamos lá, primeiro, qual o meu curso, né? Afinal de contas, talvez esteja aí no título do vídeo, não sei qual vai ser o título exato desse vídeo, mas eu estou cursando, estou me formando agora, inclusive, em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, certo? Então eu estou me formando em março do ano que vem, esse é o meu último semestre, eu tenho uma matéria só e tenho umas últimas coisinhas, tipo hora complementar, umas coisas assim, mas tá acabando o curso já, o pior já passou, então eu estou me formando agora em Ciências Contábeis, ok? Dois, qual o tema do artigo? O artigo é intitulado Magic the Gathering, do hobby ao lucro, certo? Esse é um nome que foge muito dos padrões de nome para artigo científico, principalmente em contabilidade, quem faz parte da área contábil aí sabe, principalmente da área acadêmica, sabe como os artigos científicos tem tipo três linhas de título e metade das palavras do título são palavras que você não faz a menor ideia do que significam, porque só quem faz Ciências Contábeis, só quem está incluso na área acadêmica de contabilidade sabe o que significa e é uma crítica minha a esse sistema, eu acho que você deve fazer com que o artigo seja mais acessível, que ele tenha um pouquinho mais de clickbait, que a pessoa que é leiga em contabilidade tenha vontade de ler aquilo e tente entender, tente estudar um pouco mais sobre aquilo e não simplesmente olhe o artigo e pense nossa, eu nunca vou entender, isso não é para mim, quando na verdade às vezes o assunto é muito da hora e a escrita é leve, o título vai lá e tenta bancar o artigo fodão, sabe aquele cara que só de ler o artigo você pensa porra, esse cara é foda, então eu acho que não precisa ser assim, você pode fazer a pessoa pensar porra, esse cara é foda, é quando a pessoa termina de ler o artigo e não que ela já pare antes de nem começar, porque o título é impossível, então resolvi fazer um título bem sucinto, Magic the Gathering do hobby ao louco. Vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo em si, certo? Eu recebi várias perguntas sobre qual que é o objetivo do artigo, sobre o que ele fala, o que você concluiu, o que você não concluiu, então vamos lá, eu vou ler o resumo do artigo para vocês, esse é bem curtinho e com base no resumo vocês vão ter ideia do que o artigo fala, porque eu acho melhor usar as palavras exatas que eu usei quando eu escrevi, tá bom? Vamos lá. O Magic the Gathering é hoje o maior trading card game do mundo com mais de 20 milhões de jogadores. Os seus cards com raridades, efeitos e demandas mercadológicas diferentes, no caso a demanda que as cartas possuem, né? Chegam a custar milhares de dólares. O presente artigo visa entender como o mercado secundário de Magic funciona, buscando compreender quais fatores estão correlacionados com a obtenção de lucro, obtenção ou não de lucro, pelos jogadores e pessoas físicas presentes na comunidade do game. Com o advento dos eSports, e isso foi escrito quando o Magic the Gathering ainda não tinha sido anunciado, e o aumento do número de profissionais responsáveis por gerar conteúdo ou simplesmente jogarem profissionalmente games online, é cada vez mais comum encontrar padrões comportamentais movidos por tais jogos. O comportamento dos jogadores nesses mercados gradativamente parece se moldar como quaisquer outros tipos de serviços produtos ou produtos trocados ou negociados em mercados livres similares a uma bolsa de valores, por exemplo. Quem estuda mercado de ações sabe como o Magic é muito parecido com o mercado de ações no que trata investimento, né? Por meio de um questionário que obteve 2.361 respostas e utilizando de uma metodologia descritiva, quantitativa, qualitativa, o trabalho busca correlacionar diferentes variáveis com o objetivo de compreender e ou reforçar comportamentos econômicos financeiros da comunidade do game. Os resultados obtidos indicam que existe de fato uma correlação entre os objetivos de um jogador, seus filtros ao adquirir produtos e a obtenção ou não de lucro ao venderem suas coleções, tá bom? A linha temática a gente colocou como finanças pessoais, tá? E as palavras-chave para quem quiser encontrar é Magic the Gathering, finanças e especulação financeira. Bom, eu fiz com relação com esportes, antes mesmo do Magic Arena ter sido anunciado, na verdade. E sim, o Magic é muito comparado com uma bolsa de valores em diversos aspectos, né? As coisas variam de acordo com oferta e demanda e especulação financeira. Eu falei bastante disso no próprio artigo, você pode encontrar isso durante o desenvolvimento, durante referencial teórico, etc. E eu vou tentar pegar alguns números aqui do artigo para quem quiser ver, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Eu fiz esse questionário, ele tem 10 perguntas, tá? As duas primeiras são perguntas para realmente entender as pessoas que responderam o questionário, que era a idade e o gênero, como a pessoa se identifica. Quais motivos ela costuma comprar Magic, o quanto a ilustração influencia na decisão de compra, no caso a arte da carta, né? O quanto o idioma influencia, qual o idioma a pessoa prefere, quanto a condição física influencia, né? Se a carta está nermint, SP, MP, HP ou Damaged, enfim. Com qual frequência a pessoa costuma comprar o preço das cartas da coleção dela. Em média, quanto ela gasta ou investe com Magic the Gathering por mês. E considerando seus investimentos até o momento, se ela vender a sua coleção completa, incluindo acessórios, deck boxes, etc. Essas coisas, todos os cards, ela obteria lucro ou não. Essa é a única pergunta fechada, certo? Então vamos lá. A gente encontrou algumas correlações. Obviamente, pessoas que acompanham cartas com uma periodicidade maior, ou seja, a pessoa que acompanha as cartas diariamente, o seu preço diariamente, ela costuma ter obtenção de lucro, ela costuma obter lucro quando ela vende a sua coleção. O que faz completo sentido. Se você tem uma carta que você comprou por R$10, no dia seguinte você olha e ela está por R$11, no dia seguinte está R$12, no dia seguinte está R$13, você começa a pensar, meu Deus, essa carta está subindo de preço. Ou se você, por exemplo, olha uma carta e compra por R$10, no dia seguinte com R$9, no dia seguinte com R$8, você vende ela com R$8 antes de que ela chegue a R$5 e você perca muito dinheiro. Então a pessoa que está acompanhando o preço da carta dela diariamente ou semanalmente, ela costuma ter mais lucro que a pessoa que só acompanha mensalmente ou que afirma não acompanhar o preço das cartas, tá bom? A gente tem aqui o perfil do jogador, como ele se identifica como jogador ou não, e ele obtendo lucro ou não ao vender suas coleções. Por exemplo, pessoas que se identificam como colecionadores, 61% das pessoas que se identificam apenas como colecionadores obtêm lucro quando vendem suas coleções, o que faz sentido, porque quando você coleciona, você geralmente compra itens que fazem parte de uma coleção, que são difíceis de encontrar, e a oferta e demanda faz com que um passar do tempo esse item suba de valor. Os investidores, a mesma coisa, a pessoa que especula sobre métrica, a pessoa que às vezes nem joga o jogo, mas que compra bastante coisa, vende bastante coisa, estuda bastante sobre o mercado do jogo, mercado secundário, 91% das pessoas que se identificam apenas investidores obtêm lucro quando vendem suas coleções, ok? Em contrapartida, 47%, ou melhor, 52% dos jogadores casuais afirmam obter prejuízo ao venderem suas coleções, o que faz completo sentido, sendo que eles não estão preocupados com investir, não estão preocupados com metagames, são jogadores casuais, eles costumam ter prejuízo quando vendem suas coleções, certo? E 58% dos jogadores competitivos acabam tendo lucro quando vendem suas coleções, muito disso acredito eu que são pelos prêmios, as premiações de eventos, que eles acabam não gastando dinheiro com elas, então isso é meio que um lucro líquido que entra sempre que ele ganha um torneio ou alguma coisa assim, e também porque os jogadores competitivos costumam estar por dentro do preço das cartas, né? Porque afinal de contas eles costumam ter coleções, ou pelo menos um acervo de cartas bastante grande. A gente tem aqui a média investida mensalmente pelos jogadores, certo? Ó, 65% dos jogadores, pelo menos das 2.300 pessoas que responderam, 65% delas gasta até R$100 por mês com Magic, 20% gasta de R$100 a R$250, 188 gasta de R$250 a R$400, e 140 jogadores, ou seja, 6% gasta mais de R$400 todos os meses, é muito dinheiro, mano, tá louco? Quando a gente perguntou sobre a arte da carta, o idioma e a condição física, a gente não encontrou correlação nenhuma, o que é um resultado contraproducente na verdade, porque espera-se que o jogador que se preocupa com a arte da carta, com o idioma, etc, ele vá ter lucro ao vender sua coleção, porque ele vai evitar comprar cartas de um idioma que muitas pessoas não gostam de adquirir cartas, por exemplo, então é aquela coisa, eu não vou comprar um produto que vai ser mais difícil de vender depois, então foi um resultado contraproducente, a gente não imaginou que isso fosse acontecer, pelo jeito não tem uma relação tão forte assim entre a arte da carta ou entre o idioma da carta e você ter ou não lucro ao vendê-la, mas analisando individualmente a qualidade da carta, pessoas que se preocupam com a qualidade das cartas ao comprá-las, costumam ter lucro ao vendê-las, então se o cara compra uma carta e ele liga muito o Celenair Mint ou o Small Plate, por exemplo, ou o Slightly Played, por exemplo, quando ele vende essa carta ele tende a ter um lucro maior, porque ele cuida melhor da carta, ele compra ela no Air Mint e vende ela no Air Mint ou SP, no máximo MP, é um cara que não deixa a carta dele decair muito de qualidade, então analisando essa variável individualmente faz sentido. Enfim, a gente tem vários outros números e dados, etc, você pode ler o artigo, tem muito mais lá, sobre gamification, sobre usar o Magic como forma de ensinar as pessoas, sobre o mercado de ações, sobre todos os resultados que a gente teve, os números detalhadamente, não só a porcentagem, mas os números absolutos também, tem foto, tem várias imagens, está bem legal, tem várias tabelas também, bem legal mesmo, sugiro que vocês deem uma olhadinha, então eu não quero me aprofundar muito nessa parte, mas eu acho que é importante a gente pelo menos falar algumas das conclusões que a gente teve com esse, ou pelo menos algumas das teorias que foram reforçadas, ou, sei lá, combatidas nesse artigo, tá bom? Então vamos lá. O que me levou a escolher um artigo sobre Magic the Gathering? Primeiro, eu não sou uma pessoa apaixonada pelo meu curso, certo? Ciências Contábeis não é o amor da minha vida, eu acho que é um curso legal, mas eu acredito que pelo menos as cadeiras atuais de Ciências Contábeis não bate muito com o que eu gosto de fazer, eu não sou aquele contador de escritório que gosta de fazer balanço patrimonial, imposto de renda, etc, se você é ótimo, se você gosta desse tipo de coisa, ótimo, trabalhe com isso, não é pra mim. Muitas das coisas que envolvem contabilidade me agradam muito, como por exemplo, empreendedorismo, inovação, essas paradas eu acho incríveis. Infelizmente, pelo menos a grade de Ciências Contábeis na Universidade Federal que eu estudo, não tem isso como abordagem principal, certo? A gente passa muito tempo falando sobre balanço patrimonial, sobre o DRE, sobre o DMPL, DLPA, são assuntos importantes que o contador precisa sair sabendo sim, se você sai dali sem saber fazer um balanço patrimonial, alguma coisa está errada, mas eu acho que poderia ter um pouco mais de inovação, um pouco mais de empreendedorismo, porque a contabilidade ensina muito sobre empreendedorismo, só que falta uma cadeira que influencie, que incentive as pessoas a abrirem seus próprios negócios, a não dependerem, a não serem aquele contador de escritório, aquele cara que vai fazer concurso público, que são sim áreas legais, você pode fazer, só que eu acho que eles deveriam tentar abrir um pouco mais para tentar abranger mais pessoas, tá? Essa é a minha opinião, então eu não sou apaixonado pelo curso, eu gosto muito do assunto, mas o curso em si não me despertou uma paixão de preciso trabalhar com isso, meu Deus, que legal, tá? Então o que me levou a fazer isso foi, se eu for fazer um trabalho de conclusão de curso, precisa ser sobre algo que eu gosto, porque se você faz um TCC, você que já fez ou está fazendo TCC, você sabe que fazer um TCC sobre algo que você não gosta, é mil vezes mais difícil, porque você vai gastar muito tempo, muita energia, lendo, estudando, escrevendo sobre aquilo, se eu tivesse que fazer um trabalho de conclusão de curso, sobre DMPL, eu ia querer me matar no segundo dia, porque eu não gosto desse tipo de assunto, então eu precisaria escrever sobre algo que me agrada, para tornar esse processo mais leve, e para eu não ficar de saco cheio, para eu não estourar os prazos, para eu não desistir no meio do caminho, para eu não ficar puto com a vida, ou trancar o curso, ou qualquer coisa assim, trancar o curso é um pouco mais agressivo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, se eu faço sobre algo que eu gosto, eu acordar e ter que pensar, nossa, hoje eu preciso escrever o meu TCC, não, eu pensava, nossa, hoje eu vou ler mais um artigo sobre médica, vamos ver o que eu descubro hoje, sabe, então, esse feeling de escrever sobre algo que ama, me fez, ter muito mais tranquilidade, e facilidade ao escrever um artigo, tá, e aí entra a próxima pergunta, qual que é a maior dificuldade, ou quais as maiores dificuldades, sobre escrever um artigo sobre médica, é o seguinte meus amigos, se você é contador, ou está estudando contabilidade, ou está na área acadêmica de alguma forma, você sabe o quanto o ambiente é conservador, e ultrapassado, certo, muitos dos meus professores, deram para mim, a mesma aula que deram há 10 a 15 anos atrás, só mudando a alíquota de imposto de renda, que é o que muda, tá ligado, só mudando a porcentagemzinha, ou a lei, o resto da aula é todo igual, aquele slide que ele fez em 2003, e nunca mais mexeu, então, o ambiente é muito conservador, isso não só para contabilidade, você que faz engenharia, ou algum outro curso, você sabe também como é que funciona o negócio, o ambiente é muito ultrapassado, parece que parou no tempo, há uns 20 anos atrás, e não andou mais, certo, muitos professores já não estão mais, nem em condição de dar aula, mas enfim, a dificuldade maior, foi fazer com que as pessoas, que são pessoas mais velhas, pessoas que não estão inclusas no mercado de games, levarem esse assunto com seriedade, certo, porque as pessoas pensam, é um jogo, lá vem um artigo sobre o jogo, o que esse moleque vai tentar provar para mim, o que ele está escrevendo sobre um videogame, o que contabilidade tem a ver com isso, e aí depois que a pessoa começa a ler, ela entende, caramba, tem muito a ver, então o maior desafio, foi tentar mostrar para essas pessoas, que o mercado de games, é um mercado enorme, que ele gera muito dinheiro, gera muito emprego, e que se não me engano, já passou do mercado de filmes, se não estou enganado, é um mercado muito relevante, muito importante, e que depois que você joga na cara dele, olha só, ele move esse tanto de bilhões, gera milhares, milhões de empregos, é um mercado enorme, esse jogo aqui, tem milhões de pessoas jogando, e o jogo tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, depois que você mostra isso para a pessoa, ela começa a levar com um pouco mais de seriedade, eu acho que o maior desafio, foi aprovar um artigo de ciências contábeis, um artigo de médica em ciências contábeis, porque as pessoas não sabem o que é médica, as pessoas não estão ligadas, o que é card game, o que é condição física, o que é a arte de uma carta, então eu tive que explicar, o que é médica na introdução, falar sobre o jogo, falar que tem gente trabalhando com isso, produzindo conteúdo, na própria empresa do jogo, lojistas, dealers, jogadores profissionais, jogadores casuais, vários empregos sendo gerados, aí depois a pessoa bota um pouco de fé, e começa a ler o artigo, com um pouco mais de, um pouco menos de ceticismo, digamos assim, então eu acho que a maior dificuldade foi, mostrar para as pessoas o que é médica, e apresentar o jogo para elas, e fazer elas, e assim, vem cá, chega aqui, esse jogo aqui é foda, ele é enorme, e você vai ver, você vai deixar eu te provar, que ele está diretamente ligado, com o mercado de finanças, aí a pessoa, ah, tá bom, vem cá, ela começa a ler, e porra, realmente tem sentido, entendeu, acho que essa foi a maior dificuldade, felizmente, o meu orientador em específico, um grande abraço para o grande Alonso aí, que aceitou orientar esse trabalho, eu sabia que eu teria que procurar ele, ele é um cara mente aberta, ele está muito à frente do tempo dele, e quando eu falei, pô, tem esse jogo e tal, ele foi atrás, me ajudou, me mandou um monte de artigo para eu pegar de referencial, e foi um cara que me ajudou demais, e graças a ele, eu tive a oportunidade de conseguir convencer os outros professores, toda a banca, etc, de que esse jogo tem sentido sim, então o Alonso, meu orientador, foi um cara foda, que me ajudou demais isso aí, inclusive falando em referencial, eu acredito que esse foi um outro problema muito, uma parada muito difícil que eu tive, encontrar artigos sobre Magic já é difícil, encontrar artigos sobre Magic, sobre contabilidade, é mais difícil ainda, não existe nenhum artigo, não que eu tenha encontrado em português, inglês, espanhol, francês, sei lá, que junte diretamente a Counting, que é a contabilidade, e Magic, é muito difícil, você até encontra uns artigos sobre Magic, falando sobre mercado de ações e tal, geralmente esses artigos não são sobre Magic, e sim sobre numismática, sobre coleções, sobre selos, moedas, e esse tipo de coisa, aí você até encontra, agora especificamente sobre Magic, ou sobre outro card games, é difícil de encontrar, então, minha maior dificuldade foi montar um referencial teórico, tendo que me basear em metáforas, ou me basear em situações parecidas, e não sobre um cara que já fez doutorado, que fez um artigo sobre Magic, com contabilidade, para eu poder dizer, ó, o cara tal, há seis anos atrás, ou há quinze anos atrás, fez um artigo de doutorado sobre isso, e ele provou isso, então, eu estou me baseando nele, beleza? Beleza, então, eu não tinha muito no que me basear, eu tive que buscar coisas de várias pontas, para poder provar o meu ponto, então, essa foi uma dificuldade, essa foi uma dificuldade muito grande que eu tive, como eu ia dizendo, o referencial foi um problema bem difícil, foi uma barreira complicada, porque não foi fácil encontrar referenciais diretamente correlacionados com o que eu estava fazendo, então, eu tive que pegar coisas de vários lugares, vários autores diferentes, várias áreas diferentes, para poder provar o meu ponto, né? Enfim, impressões do público, a primeira impressão do público, como eu disse, público acadêmico, as pessoas, não os meus amigos, porque eles já estão por dentro, pessoas da minha idade no geral, apesar de não jogarem Magic, já entendem que jogos são coisas que movem muito dinheiro, que são coisas que estão diretamente ligadas com finanças, que são empresas enormes e tal, beleza, agora o pessoal mais antigo, às vezes não tem, o pessoal mais velho, às vezes não tem essa impressão, às vezes não tem esse conhecimento, essa noção, então, a primeira impressão foi, que jogo é esse, o que esse cara acha que vai provar um artigo sobre esse jogo em contabilidade, o que tem a ver isso, não tem nada a ver, mas depois que eles começam a ler, eles começam a entender, você começa a explicar para eles com a linguagem ampla, vocês vão perceber, o meu artigo não foi escrito para você aí, que já joga Magic, senão não teria que explicar por vários e vários parágrafos, qualquer ideia do jogo, isso eu vi que várias das expressões que eu usei, não são as expressões que nós usamos durante um jogo de médico, numa conversa casual sobre Magic, porque o público-alvo desse artigo, primeiramente é a área acadêmica, e a grande parte da área acadêmica não sabe o que é o jogo, 99% deles não sabem, então, eu tive que usar uma linguagem bastante diferente, do que a gente está acostumado a falar, então, a primeira impressão foi de, que negócio é esse, mas depois que o artigo foi aprovado, na hora de apresentar ele em banner para o congresso e tal, muitos autores e professores, doutores e etc, vinham falar comigo, falavam, pô, muito legal, achei bem diferente, muito bom o que tu fez, fugiu bastante do tema, eu sinto que todo mundo da área acadêmica, dentro de si, adoraria ver artigos sobre os assuntos que eles gostam, sendo aprovados, mas nenhum deles vai lá e meio que tem coragem de fazer artigos sobre uma parada diferente, tá ligado, então tem aquela pessoa lá que adora uma série específica, um seriado, e ela quer muito, tipo, fazer um artigo daquilo, mas ela tem medo de não ser aprovado, de não conseguir transformar aquilo em alguma coisa a ver com contabilidade, ela vai lá e escreve sobre balanço patrimonial, porque é mais fácil de aprovar, tudo bem você escrever sobre os assuntos, esses assuntos são muito recorrentes, e precisam muito ser estudados, mas eu acho que a gente teria mais variedade de temas, se cada um escolher se escrever sobre o que realmente quer, sem medo de levar um não ou dois antes de ser aprovado, como eu faço o meu artigo, certo? Como é que eu faço o meu artigo ter relação com o Magic, André? Eu não faço a contabilidade, cara, você não precisa fazer contabilidade para poder aprovar um artigo sobre o Magic, eu acho que basicamente qualquer curso, talvez você encontre uma ou duas exceções, você faz muito curso ter relação com o Magic The Gathering, certo? Se você faz design, por exemplo, você consegue encontrar problemas de design no Magic, porque o curso de mana é do lado direito e não do lado esquerdo da carta, ou você faz psicologia, a parte do blefe, a parte de conhecer o oponente, sei lá, tem muita coisa, você que faz engenharia, qual é a melhor forma de imprimir, o melhor papelão, eu não sei, jornalismo, dá para fazer bastante coisa também, enfim, tem muito assunto diferente sobre o jogo, cara, a própria Maggie, inclusive, um grande abraço para a Maggie, ela está fazendo agora, se não me engano, a tese de doutorado dela, ela já fez uma tese de graduação, o TCC dela, aí depois fez a de mestrado, e agora está fazendo sobre o Magic, ela faz, se não me engano, letras em inglês, e ela fez, ela está fazendo sobre traduções de Magic, ou como algumas palavras são traduzidas, outras não, porque que algumas palavras são abrasileiradas, aportuguesadas, e outras continuam sendo em inglês, então, porque que a gente fala top decar, ou porque que a gente fala, vamos ligar, porque que a gente abrasileiriza as expressões, então, isso é incrível, quem diria que ia ter um artigo sobre isso, então, é só você procurar, só você se dedicar, e você vai sim encontrar um assunto que tenha relação, eu pretendo escrever mais sobre Magic, e no momento não, porque eu não pretendo seguir a carreira acadêmica, mas eu pretendo escrever mais para a internet, eu pretendo escrever, eu não sou muito de escrever artigos sobre Magic, mas eu quero escrever mais, principalmente sobre produção de conteúdo, sobre mercado financeiro, que é uma parada que eu gosto muito, então, sim, eu pretendo escrever mais, mas não, academicamente, pelo menos não no momento, eu não pretendo fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, não no momento, talvez no futuro eu volte atrás, mas no momento eu não pretendo escrever mais sobre isso, tá bom? Acho que é isso, acho que eu consegui cobrir uma boa parte aqui, dos temas necessários, como eu disse, muita coisa ficou para trás, porque o artigo é longo, ele já era mais longo, tive que cortar bastante coisa, para poder ser aprovado lá, muito obrigado novamente ao meu orientador, ao Alonso, ao pessoal do Congresso de Controladoria e Finanças, que aprovou o meu artigo, valeu por acreditar em mim, a todo mundo que me ajudou nesse processo aí, a formatura está vindo, isso é muito bom, aqui na descrição do vídeo, o primeiro link, está lá o meu artigo na íntegra, na íntegra para quem quiser, pode baixar em PDF, pode mandar nos WhatsApp da vida aí para a galera, vamos compartilhar isso aí, leiam, aprendam sobre finanças pessoais ligadas ao Magic, e às vezes você consegue aprender um pouquinho sobre, como vender sua carta no momento certo, e como saber a hora certa de comprar, de vender, ou o que costuma fazer uma pessoa ter lucro ao vender suas coleções, você aí, que se vendesse tudo agora e ia ter prejuízo, o que está faltando para você começar a ter lucro, lê aí o artigo que ficou bem legal, valeu feedbacks, são muito bem-vindos, não se esqueçam, o trabalho de graduação não é uma tese de doutorado, muita coisa ficou para trás, então, considerem, peguem leve aí, nas críticas, mas críticas são muito bem-vindas, valeu pessoal, muito obrigado por terem assistido, deixem o like, se inscrevam no canal, um abraço e falou!